Música Beleza pessoal Hoje a gente está aqui com mais um outro vídeo Eu vou estar mostrando para vocês É uma divisão que eu fiz Está marcada aqui na data Divisão Urussu Cinzenta Mais conhecido como Tiuba Eu fiz essa divisão dia 15 do 10 E eu vou estar mostrando para vocês Como é que já está A evolução desse enxame Vou estar abrindo aqui a caixa para vocês estarem vendo E depois Consequentemente já vou estar Acacetando Mais um módulo em cima Dessa Dessa base Dessa base do ninho aqui E Para ver como que vai ficar depois Vou estar mostrando para vocês Vou estar abrindo aqui a caixa para a gente dar uma olhada Vou estar tirando aqui o acetato Essa aqui pessoal É a divisão da minha Tiuba Não vou estar demorando muito para fazer o vídeo Porque senão elas vão se agitar aqui Quero ser breve Vou estar arrancando aqui o acetato já E já vou estar também acrescentando o módulo aqui já Para a gente não perder tempo Vou devagar aqui para misturar a célula de cria ali Pronto pessoal Já estou retirando aqui Esse acetato Essa é a divisão pessoal Já está com alguns discos aqui Alguns discos de cria aqui A rainha já desceu para baixo Tem bastante já Pote de mel dela aqui Bastante pote de mel E aqui no cantinho pessoal Ainda tem célula antiga para estar nascendo Aqui já tem Alguns Pote de mel Vou estar acrescentando aqui agora o módulo pessoal Aqui Eu vou estar retirando aqui Eu vou estar retirando esse alimentador aqui Para estar colocando Retirando esse alimentador aqui Para estar colocando no módulo de cima Coisa bem rápida mesmo Esse aqui pessoal É o módulo que eu vou estar colocando O novo módulo Ele tem 20 por 20 10 de altura Com 3 centímetros de espessura Eu já vou estar colocando aqui pessoal Já para estar encerrando o vídeo E para não estar atraindo também Furides aqui Vou estar fechando aqui já a caixa Vou estar colocando aqui Para vocês estarem vendo Aí pessoal Já acrescentei um novo módulo aqui Para ela estar Subindo Os discos dela aqui Aí ficou dessa forma Aqui nessa base De baixo Aqui tem É 20 por 20 Aqui tem 8 centímetros De altura E já o sobraninho aqui Já vai ser com Com 10 centímetros De altura Eu gostaria de mostrar para vocês Era isso Ficou dessa forma então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima pessoal Tchau Tchau Tchau